Olá! Você sabia que existe uma constelação fascinante no céu noturno chamada Escorpião? Eu sou a Lari Trix e hoje eu vou compartilhar algumas curiosidades sobre essa constelação. A constelação de Escorpião é uma das mais antigas da história e foi vista como um símbolo de morte e renovação pelas culturas antigas. Segundo a mitologia grega, o escorpião foi colocado no céu para sempre perseguir e lutar contra o grande caçador Órion. A constelação é facilmente identificável pelas suas estrelas brilhantes que formam um S esticado, representando a forma de um escorpião. Uma das estrelas mais brilhantes da constelação é a Estrela Antares, que significa rival de Marte. É uma estrela supergigante vermelha e uma das mais brilhantes do céu noturno. Além disso, a constelação de Escorpião é lar de um dos objetos mais fascinantes do universo, a Nebulosa de Escorpião. Uma nuvem brilhante de gás e poeira que parece uma enorme garra de escorpião, se você olhar bem. E é um dos objetos mais fotografados no espaço. Incrível, né? Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembra de procurar a constelação de Escorpião e todas as suas maravilhas. Até a próxima!